Oi, pessoal! Espero que sejam todos bem. Vou mostrar pra vocês, gente, como que eu me alimento, né? Como eu não tô podendo sentar ainda. Eu me alimento assim. O Moisa prepara minhas refeições. Traz aqui pra mim, ó, uma bacinha. Porque eu não consigo comer no prato pra não derrubar. Uma saladinha de alface. E é isso. Eu fico aqui quietinha comendo, né? Hoje tem arroz, caldinha de feijão, um refogadinho de xicore, a caninha de panela e a saladinha de alface. Um guardanapinho aqui que ele traz junto pra não sujar, né? Hum! Tá muito bom! Bem temperadinho. Eu não posso comer o grão, né? Então pode ser só o caldinho do feijão. Eu amo o salado, pessoal. Adoro o salado demais. E a gente vai se adaptando, né? A última vez que eu me lembro de me alimentar, assim, na travessinha quando eu era criança. Mas agora, como eu tô operada, eu não consigo sentar adequadamente pra fazer as refeições, né? Então, eu me adequei dessa forma. Salada? Bom demais. Bom demais. Aí ele faz o feijão bem concentradinho, pessoal, pra poder o caldinho ficar bem... Bem grossinho, ó. Não dá pra ver que tem um caldinho do feijão, mas tem. Tá bem molhadinha a comida. E depois da... Da comida, ele traz uma frutinha também, picadinha. A carne tem que ser só cozida, tá bem molinha. Eu amo o salado, gente, ó. O potinho veio cheio. Às vezes eu peço mais ainda. Hum! Alimentação saudável. Ó que legal, pessoal. O refogadinho é assim, ó. É chicor, esse daqui. Conhecido como escarola também. Tá bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Tem dia que eu peço pra repetir, né? Mas hoje... Não tô com tanta fome. Então, pedi pouquinho. E é isso, gente. Deixa o joinha. Comenta, compartilha, tá? Mostrando pra vocês como que tá sendo as minhas refeições. Gratidão sempre, de coração. Beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!